Mara Mara Maravilha, se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte o sorriso e vem brincar com a Mara Maravilha Vem ser criança é tão bom E a vida é um bombom Com gosto de quero mais Vem cantar, brincar, pé de bis Dançar, ser feliz, ser criança é demais Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Se liga rapidinho e vem brincar comigo Com gosto de quero mais Vem cantar, brincar, pé de bis Dançar, ser feliz, ser criança é demais Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Filha Vem ser criança é tão bom Vem ser criança é tão bom E a vida é um bombom Com gosto de quero mais Vem cantar, pé de bis Dançar, ser feliz, ser criança é demais Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Filha Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Filha Filha